As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A Prefeitura Municipal de Arambaré confirmou nessa quarta-feira, 30 de dezembro, que acontecerá a tradicional queima de fogos do Réveillon. Em nota publicada na rede social, a Prefeitura afirma que vai cumprir o programado, realizando o evento que acontece todos os anos na beira da Lagoa dos Patos, no município. A realização do evento foi questionada pela população nos últimos dias, devido à crise que o município enfrenta. A Prefeitura tentou a implantação de um pedágio na entrada do município como forma de arrecadar recursos durante o período de alta temporada. No entanto, o projeto não foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Na publicação dessa quarta-feira, ainda consta o documento do contrato com a empresa que vai realizar o serviço. O valor total a ser investido, segundo a Prefeitura, é de R$ 8 mil. 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 Obrigado.